Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia, na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Xalão seiscentos e noventa M FM noventa e um ponto sete, que bom estar com você, obrigada por sua audiência, você querido ouvinte, querido internauta, que nos acompanha todos os dias, também no canal YouTube, pelo canal Rádio Xalão Oficial. Acolho todos com carinho, sejam bem-vindos, cliquem, dê seu like, seu joinha, seja um divulgador da misericórdia divina, compartilhe esse link. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com o nosso querido amigo Diego Macedo. Essa hora, o momento com Santa Faustina, traz tanta graça para nós, para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida interior e rezemos, queridos, preparados, o texto da misericórdia. Alcançamos muitas graças, você nem imagina o quanto. E assim vamos tentando salvar a nossa vida, a vida de tantos. Aprendendo com Santa Faustina, entrando na mística da sua vida. Hoje ela fala de algo bem profundo. No parágrafo 908, irmã Faustina conta uma característica da sua súplica pelos pecadores. Ela fala Ó Jesus, como tenho pena dos pobres pecadores. Jesus, concedê-lhe contrição e arrependimento. Lembrai-vos da vossa dolorosa paixão. Conheço a vossa infinita misericórdia. E não posso suportar que uma alma, que tanto vos custou tenha que perecer. Jesus, dai-me as almas dos pecadores. Que a vossa misericórdia descanse neles. Tirai-me tudo, mas dai-me as almas. Desejo tornar-me uma vítima de expiação pelos pecadores. Que o invólucro do meu corpo, esconda o meu sacrifício. Visto que também o vosso santíssimo coração está escondido na hóstia. E no entanto, vós sois um sacrifício vivo. Tornai-me em vós, ó Jesus, para que eu seja um sacrifício vivo e agradável a vós. Desejo a todo momento dar-vos satisfação pelos pecadores. A oblação do meu espírito se esconde sob o véu do corpo. O olho humano não o percebe. E por isso é puro e agradável a vós. Ó meu Criador e Pai de grande misericórdia, confio em vós, porque sois bondade pura. Almas não tem mais a Deus, mas confiai nele, porque é bom e é eterna a sua misericórdia. Querido Santa Faustina, nesse período de sua vida em que estava no sanatório, vivia por mais tempo, como ela deixou registrado no diário, mergulhada em Deus. Ela tinha consciência dos perigos que se apresentam no caminho espiritual. Ela queria ter certeza de que essas graças desse novo mundo que lhe era desconhecido e que agora se apresentava. Queria antes buscar entender dialogando com seu diretor espiritual, como registrou no parágrafo 910. Isso se passou entre janeiro e fevereiro de 1937. O que então Jesus lhe falou que poderia assustá-la. Vamos saber agora. Está no parágrafo 912. Tudo começou, como de costume, nesses estados com a contemplação infusa que se transformou na união da sua alma com Deus. Quando a presença de Deus tomou conta do seu ser, tomou toda a sua mente. Irmã Faustina foi misteriosamente iluminada do conhecimento da essência de Deus. No único clarão de luz divina, ela conhece o mistério da Santíssima Trindade. O que há tantos séculos é tema de reflexões dos teólogos. Ela viu em espírito as três pessoas divinas, mas na sua essência única. Ele é um só, único, mas em três pessoas, nenhuma delas sendo menor ou maior. Não há diferença, nem em beleza, nem em santidade, porque são um. É isso que ela vai relatar. Mas, queridos, ouviremos depois, porque queremos entrar aqui numa pequena reflexão. Não perder é a essência do que estamos vivendo desse tempo que nos prepara para o grande Pentecoste, para a efusão do Espírito Santo. Nesse desejo de coração sincero, vamos pedir também, suplicar para nos unir e ofertar como Santa Faustina, no desejo que nenhuma alma pereça. Que o sacrifício de Jesus, que tanto custou, não seja em vão. Antes, por nossa adesão, nossa conversão, união com Jesus, possamos também ofertar as nossas vidas em sacrifício pelos pecadores. Vamos repetir, unidos a Santa Faustina. transformai-me em vós, ó Jesus, para que eu seja um sacrifício vivo e agradável a vós. Desejo a todo momento dar-vos satisfação pelos pecadores. A oblação do meu espírito se esconde sob o véu do corpo. O olho humano não percebe e, por isso, é puro e agradável a vós. Ó meu Criador e Pai, de grande misericórdia, confio em vós, porque sois bondade pura. Almas, não tem mais a Deus, mas confiai nele, porque é bom e eterna é a sua misericórdia. E com São Paulo, queridos, que nos pede exortando, ele disse na carta aos romanos, capítulo 12, eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecer-lhes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. E assim, queridos, somente podemos ter essa vida transformada, viver transformados pela renovação do Espírito Santo, se suplicarmos a ele essa graça. E pensamos, então, unidos com a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.